A data era para ser de festa, mas a realidade é outra. A gente conversa agora com o doutor Mauro Peralta, que é o presidente do Sindicato dos Médicos aqui de Petrópolis. Doutor Mauro Peralta, a principal questão agora envolvendo os médicos é o PCCS. Sem dúvida, porque com um salário de R$ 1.100,00, mais uma gratificação de R$ 650,00, nenhum médico quer trabalhar no sistema público. E a gente vivencia esse caos, né? Sem reumatologista, sem psiquiatras, sem pediatras, sem médicos na urgência, sem neurologistas e muitos outros, né? Inclusive, a Prefeitura fez uma seleção com 45 vagas. E pasmem, senhores, só dois médicos se apresentaram. Portanto, a gente espera que o plano de cargos e salários seja uma realidade e não uma miragem no futuro. Pois é, vocês encerraram a greve com a promessa do prefeito de que ia realizar o PCCS. E agora ele disse que só vai conseguir fazer em 2013, sendo que o mandato termina no ano que vem. É, o prefeito também disse que seria o prefeito da saúde, né? E a população toda votou nele, mais de 110 mil votos. E agora, o que eu acho é que o prefeito está desanimado. E eu gostaria de rezar, pedir aos telespectadores que rezassem para que o prefeito tivesse mais vontade. E nada é impossível para Deus. Quem sabe ele não consegue, governando com mais vontade, resolver o problema da saúde, do transporte, da educação, enfim, do povo que, infelizmente, acreditou nele. Agora, a questão da saúde é um problema muito mais sério do que a gente pode imaginar, né? E a tendência é piorar se não for resolvido o problema do salário dos médicos. Não só o salário, a emenda 29 que a presidente Dilma quer vetar se passar no Senado seria de vital importância porque o prefeito já coloca 29% do orçamento na saúde. Só que é muito mal gerido, não é? Precisava ser melhor administrado as verbas públicas. Mas não é um problema só de Petrópolis, é um problema nacional. Infelizmente, aqui em Petrópolis, nós chegamos a um ponto que não há mais o que uma população aguentar, não é? Agora, apesar de todos os problemas, vai ter uma programação especial para os médicos, não é? Com certeza. No dia 22 pela manhã, teremos uma palestra sobre alergia alimentar no Laboratório Brecht, no auditório, no edifício Arabela, aqui na nossa Avenida 15. À noite, nós temos o jantar festivo com as homenagens aos médicos do ano, a doutora Vanda Luíza e o doutor Arnaldo Ripio. À tarde, se não chover, vai ter um campeonato de futebol. No dia 5 de novembro, nós teremos uma jornada de homeopatia, em homenagem aos 100 anos do nascimento do professor doutor Roberto Costa, que é uma das maiores autoridades mundiais em homeopatia. Também gratuitamente, na sede da USIMED, na rua Nilo Pessanha 64. Ok, doutor Mauro, muito obrigada pela sua participação. Juliana Sampaio, para o Primeira Página.